Da cidade para o mato com o menino do mato Vejam o que eu achei pessoal, um tatu galinha Lembra que eu tinha achado um bem pequenininho E o nome científico é Dace Eu tinha achado ele aqui nessas folhas mesmo E vejam, eu acho que é o mesmo pessoal E vejam o tamanho que ele está E ele pessoal, se alimenta de insetos assim nas folhas E vejam que hoje é um dia de muita chuva Agora mesmo está chovendo E vejam como ele é bonito pessoal E essas garras ele usa para cavar Que a toca dele pode ter até 2 metros de profundidade Ele se alimenta assim pessoal, fuçando E cavando as folhas Atrás de minhoca, de grilo E também se alimenta de ovos Quando ele cava pessoal, se tiver rama de batata E tiver a batata embaixo Ele também come E esse aqui é o tatu verdadeiro pessoal Também conhecido como tatu galinha E aqui pessoal, eu vou estar deixando onde ele apareceu E vejam a coloração dele Vejam como ele é bonito E ele tem esses pelos embaixo Ele é flexível Como tatu bola Mas não vira uma bolinha igual Ele tem essas placas aqui Que no meio tem pele Para ele poder ser flexível E vejam a orelhinha pessoal Como é bonito E é bem diferente pessoal Do tatu peba E aqui eu estou segurando pelo rabo E parece até um tanque E esse aqui pessoal É um macho Igual aquele pequenininho que eu achei Por isso que eu estou pensando que é ele E ele também pessoal Pula muito alto Por isso que também é difícil pegar E ele corre muito rápido Quando está assustado Ou tem algum predador Atrás dele E também pessoal É muito difícil Ele cair em uma emboscada De algum predador Por ele ser muito esperto E também muito ágil Podem ver pessoal Que ele anda pulando Então eu vou ficando por aqui Tá certo? Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like E é muito importante pessoal Não matar esses animais Tá certo? Porque ele ajuda a natureza Tchau Tchau